Oi gente, bom dia, eu sou Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e a terça-feira começa com reunião ministerial. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, comanda esse encontro com os 22 ministros lá no Palácio do Planalto e o assunto reforma da Previdência, prioridade para 2019. Aliás, a reforma da Previdência vai ser assunto de pelo menos outras duas reuniões no dia de hoje. Uma com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que se encontra com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e outra com o próprio Davi Alcolumbre, o novo presidente do Senado, que se encontra pela primeira vez com os líderes partidários da Casa para tratar não só de reforma da Previdência, viu, mas também daquele pacote anticrime divulgado ontem pelo ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, e também as prioridades para 2019 na Casa. A gente continua acompanhando o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que teve a alta médica adiada para a próxima semana, e a situação em Brumadinho. Já são 134 mortos, 199 pessoas desaparecidas, e as buscas continuam nesta terça-feira. Aqui no DF, Câmara Legislativa faz a primeira reunião para definir prioridades e esquema de votação para esse ano, e o GDF, que pretende acabar com o passe livre. Essas e outras informações a qualquer momento na nossa programação no Nacional Informa, de hora em hora, no Repórter Nacional, daqui um pouquinho ao meio-dia, e também na TV Brasil, na Agência Brasil, e aqui nas redes sociais. Eu espero você, um bom dia a todos. E aí E aí